Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Não deixar ninguém para trás. Isto para o Partido Socialista é apoiar os mais idosos, num fim de linha em que lhes devemos retribuir o muito que fizeram ao país, apoiar os jovens, um dos nossos ativos mais valiosos, com expectativas de vida às quais temos de dar resposta, apoiar as famílias com filhos que lhes tentam garantir que nada falte que passa da educação ao elemento mais básico que é a alimentação, apoiar os trabalhadores que contribuem diariamente para a produtividade do país a quem lhes devemos assegurar uma justa conciliação da vida pessoal, profissional e familiar, também a indesistência da precariedade laboral e dos baixos salários, apoiar os mais vulneráveis que por várias vicissitudes da vida estão hoje dependentes de um Estado social que lhes garanta um mínimo de subsistência para que vivam com dignidade, apoiar quem mais necessita. É assim que não deixamos ninguém para trás. E o que é que isto tem a ver com o debate de hoje? Tem tudo, Srs. Deputados, porque o direito à habitação é um direito que deve ser de todos. E são os segmentos da população que referi anteriormente, aqueles que apresentam maiores fragilidades e a quem o Estado tem de dar a mão. Temos idosos a serem convidados a sair das suas casas arrendadas sem conhecerem os seus direitos ou a sofrerem aumentos das rendas. Temos jovens com dificuldades em sair da casa dos pais porque não conseguem arrendar ou comprar casa. Temos famílias com filhos que para colocar comida na mesa é com grande dificuldade que pagam as suas prestações do crédito de habitação. Temos trabalhadores que são alvo de precariedade, não conseguem ter ou manter o teto em que vivem. E aqueles que nada têm, a quem as oportunidades falharam, alvo de constantes desigualdades e discriminações cuja habitação social é o último recurso. A todos eles o Estado não falhará. A ação do Estado no apoio à habitação não se esgota nas medidas diretas relacionadas com o crédito à habitação ou com o arrendamento e teremos a oportunidade amanhã de ter um importante debate sobre algumas destas medidas no pacote apresentado pelo governo de mais habitação. Como sempre defendido pelo Partido Socialista e pelo governo que apoia, existe um caminho traçado, iniciado em 2015, de proteção do emprego, de melhoria de rendimentos, de fortalecimento das nossas empresas, de projeção e de crescimento da nossa economia. E é este caminho com mais curvas que não desistimos de percorrer e que faz a diferença no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas, onde se inclui o seu acesso à habitação. Em cada momento, em cada desafio, seja perante um país endividado, um déficit excessivo, perante uma pandemia ou uma guerra, foram sempre adotadas as medidas direcionadas e proporcionais às necessidades, com responsabilidade pela nossa capacidade enquanto país e pela estabilidade que nos é exigida. Conseguimos contas certas, conseguimos reduzir o déficit, conseguimos reduzir o endividamento e com elas apoiar as nossas famílias e quem mais precisa. Não conseguimos alcançar os 10 milhões de portugueses. É isso uma escolha assumida de apoiar os mais vulneráveis, aqueles que têm rendimentos mais baixos e que efetivamente precisam da ajuda do Estado. Foi assim com os idosos, com o aumento do complemento solidário, com os sucessivos apoios extraordinários e permanentes e com o aumento das pensões. Foi assim com os jovens, por exemplo, com o reforço das isenções no IRS. Foi assim com as famílias com filhos. Para as famílias com filhos, nós aumentámos as deduções no IRS, iniciámos o acesso às creches gratuitas, aumentámos o abono de família e a garantia para a infância. E foi assim também com os mais vulneráveis. Aumentámos o Index Santo dos Apoios Sociais. Aumentámos o salário mínimo nacional. Foram dados apoios diretos por pessoa individualmente, por famílias carenciadas, por criança, por jovem. São apenas alguns exemplos de medidas que, direto ou indiretamente, contribuem para o rendimento disponível das famílias e, como tal, ajudam a fazer face ao aumento dos custos de vida, onde se incluem os custos com a habitação. São parte importante e relevante de um compromisso de apoio assumido, onde naturalmente existem medidas específicas e que complementam as anteriores e que respondem às dificuldades sentidas pelos portugueses provocadas pelo aumento bruto das taxas de juros. Nas anteriores intervenções do Partido Socialista, foram elencadas as diversas iniciativas relacionadas com a proteção do consumidor financeiro e, em especial, pelos detentores de crédito de habitação. Bem sabemos a importância de mitigar o risco de incumprimento por parte das nossas famílias e a importância que têm das instituições manterem uma gestão proactiva desse risco e de assumirem também a sua cota parte na responsabilidade social. Segundo o Banco de Portugal, estima-se que em dezembro de 2023, 18% dos contratos de crédito de habitação ultrapassem a taxa de esforço de 40% e é dada especial relevância a que 66% destes casos são empréstimos detidos por famílias com mais baixos rendimentos. Portanto, Srs. Deputados, quando nos acusam de não chegar a todos os contratos de crédito de habitação, é verdade, naturalmente não chegamos a todos esses contratos. Porquê, Srs. Deputados? Porque, mais uma vez, queremos ter respostas direcionadas que enfrentam os impactos económicos e que têm como objetivo proteger as famílias, aumentar o rendimento disponível e em que o foco é apoiar quem mais precisa, quem verdadeiramente apresenta dificuldades e não soluções generalistas. Não deixar ninguém para trás. Obrigada.